Quer dizer, quando você veio, não havia esse prédio não, daí do comissariado? Não, não tinha, tinha a Casa Grande, tinha a Casa Grande, tinha, mas comissário, como é? Comissariado não, né? Comissariado não, não. Quer dizer, ali morava um casal de pessoas, como eram, duas, três, não? Era, não, que tinha, era dividido, sabe? Cheio dividido. Sim, sim, era dividido, morava, tinha morador, mas não tinha delegacia ali não, sabe? Não tinha delegacia não, depois de muitos anos foi que eles fizeram a delegacia ali. Eu morei ali em 1960, morei em um dos quartos daqueles, tinha um senhor que fazia colchão, lembra? Me lembro, até aí, era o território do Ubal, é, ninguém sabia o nome dele lá, fazia colchão. E tem até um fato curioso, que ele era negro, não era um necão bem forte, era esse? Não. Ah, então era outro, porque, como era o meu olhar, era um necão bem forte. Eu não lembro, cada vez, isso eu não me lembro. Aí, quando foi em 1960, ele andava correndo, dizia, eita, a gente vai virar macaco? Quando deu meia noite, ele acordou, acordou, olhando para trás para ver se tinha virado macaco. Foi que saiu essa conversa aqui em 1960, ele ia virar macaco.